Oi turma, tudo bem? Hoje eu preparei algo diferente para vocês. Vou ler uma das histórias do livro Fábulas de Isopo que vocês já estão lendo. Primeiro eu gostaria de falar, você sabe quem foi Isopo? Isopo foi um fabulista e contador de história que nasceu na Grécia há muitos e muitos anos atrás. Na história dele consta que ele foi um escravo. Ele gostava de usar animais como personagens de suas fábulas como características semelhantes ao ser humano. Por trás das histórias das fábulas há um ensinamento que nós chamamos moral da história. Vocês vão entender quando eu ler. Escolhi a fábula A Raposa e a Cebonha, que eu gosto muito desde pequena. Havia um tempo em que a raposa e a cebonha eram boas amigas. Um dia, a raposa convidou a cebonha para jantar e decidiu pregar uma peça na cebonha. Serviu a sopa em um prato. A raposa facilmente conseguia comer em seu prato, mas a cebonha mal conseguia molhar seu longo bico, terminando a refeição com mais fome do que quando começou. A raposa diz, lamento que a sopa não esteja de seu agrado. Não precisa se desculpar, disse a cebonha. Ah, mas espero que você retribua a visita, indo jantar e casa nos próximos dias. Então, o dia do jantar chegou e tudo que havia para comer estava em jarra de bocas estreitas, onde a raposa não conseguia colocar o focinho. E dessa vez, foi a raposa que foi embora com muita fome. Essa fábula, turminha, transmite a seguinte mensagem. Nunca faça outro o que você não gostaria que fizesse com você. Fica aí uma reflexão para as nossas atitudes no dia a dia. Cuidado! Respeite o próximo, não é isso, turma? Logo que vocês terminarem a leitura do livro, vocês terão uma atividade que eu enviei para casa, uma atividade impressa, que vocês poderão colocar algumas... O que você entendeu? A moral da história de algumas das fábulas, tá ok? Ó, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais com a Tita e Tereza. Uma coisa eu vou dizer para vocês. Ai, não vejo a hora de voltar para a escola, viu? Saudades! Beijo!